Josué, não teme, porque eu os tenho dado na sua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Hebreus, o exército inimigo está a caminho, vindo em nossa direção. Chegou o grande momento. O Senhor falou comigo novamente. Ele me assegurou que a vitória é nossa. Israel vai triunfar. Estou crescendo. O inimigo está fugindo. Não podemos permitir que fujam. Temos que levar a batalha até a vitória total. Essa é a vontade de Deus, Caleb. Não! Esse dia não vai terminar enquanto nós aliquilarmos todos os nossos inimigos, Caleb. Se detente, Melão! Lua! Se detenha no vale de Jajalú!